Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77 Hoje eu separei mais alguns Fuscas que estão sendo vendidos na internet para mostrar para vocês Vale ressaltar pessoal que eu não sou o dono destes carros e nem conheço também quem são seus proprietários Então todo cuidado é pouco ao negociar um carro que está sendo vendido pela internet Nunca depositem dinheiro adiantado e nunca deixe de ir no local fazer uma avaliação do carro, ok? E de preferência levando alguém que entenda de veículos para estar te ajudando Bom, e o primeiro carro de hoje é um Fusquinha ano 1986, motorização 1600 E o vendedor diz que o carro está com a caixa revisada, que ele possui 4 pneus novos E que a mecânica está toda em dia O carro possui a cor branca e o combustível é a gasolina Porque nessa época também saiu o Fusca a álcool, mas este é a gasolina E aqui nós temos a imagem da frente do veículo Aparentemente o carro está bem alinhado A gente vê aí que o para-choque, os faróis, os piscas, o retrovisor São itens originais deste carro, deste modelo A única coisa que eu acho que não é original é este friso no meio do capô Se eu não me engano em 1986 os Fuscas não saiam mais com este friso E outro item também que está faltando é o friso na borracha do para-brisa Mas o resto está ok e aparentemente o carro está bonito Pelo menos olhando a frente Aqui nós temos uma imagem da frente pegando um pouco da sua lateral direita Aparentemente não existem avarias A gente pode observar que as rodas são as originais do Fusca As rodas aro 15, 4 furos Onde a calota é aquele copinho de plástico preto no meio Está ok A gente observa que o carro possui o friso no estribo Também os frisos que percorrem toda a lateral do veículo Nesta foto a gente observa um pouco da frente e a lateral esquerda do veículo Aparentemente também está ok Aqui nós temos a imagem da traseira do veículo Onde a tampa do motor está aberta A gente observa o motor 1600 A gente vê que no fundo do cofre do motor A gente vê a lata branca do carro Sem aquele forro que a gente vê nos Fuscas mais antigos Neste ano de 1976 Não vinha mais com este forro aqui no cofre do motor Aquele forro preto de proteção A gente pode observar que o para-choque, as lanternas estão conservadas O carro aparentemente também na sua traseira está ok Aqui nós temos uma foto onde a gente pode ver um pouco da interna do veículo A gente observa que os bancos são os originais Também os forros das portas também originais O volante, o painel Aparentemente ok Aqui nós temos uma imagem do banco traseiro Também no padrão original Com a forração original A gente observa ali o forro traseiro do lado direito Também original, porém está faltando a tampinha do cinzeiro Mas coisa simples de resolver Aparentemente, pelo que a gente pode ver pelas fotos E também pela descrição do vendedor no anúncio O carro está bem conservado Eu deixei o link deste anúncio na descrição deste vídeo Para quem se interessar por este veículo Este carro se encontra na cidade de Mercês, Minas Gerais E o proprietário está pedindo a quantia de 12 mil reais E aqui nós temos um Cusquinha Ano 1977 Motor 1300 Esta é a versão Standard É mais um carro branco E por esta imagem A gente pode ver a lateral direita do veículo E também um pouco da frente Aparentemente o carro está alinhado A gente vê que esta versão não possui o friso no meio do capu Está ok As capas dos piscas deveriam ser brancas Na cor do carro Porque é a versão Standard Mas está ok Isso não é algo que deprecia o carro O para-choque está conservado Os faróis são os originais O retrovisor no caso Não é o original O original é aquele tipo raquete E também neste ano não vinha com o retrovisor do lado direito A gente pode ver que o estribo não possui o friso cromado E está correto Porque a versão Standard realmente não vinha com este friso no estribo Aparentemente a gente observa que o carro não possui nenhuma varia Está conservado A gente observa que ele possui ainda os frisos nos vidros laterais E também no para-brisa A gente observa que as rodas não são as originais Aparentemente são rodas de alumínio Aqui nós podemos visualizar a lateral esquerda do carro Ou pelo menos parte dela E um pouco da frente Aparentemente ok também A gente não vê nenhum problema O carro parece estar com a pintura nova Ou bem conservada Aqui a gente observa a traseira do veículo E também a lateral direita E aparentemente ok A gente vê ali que o carro possui o friso no vidro traseiro também A tampa do motor tudo ok As lanternas são estas mesmo Aquela de uma única cor Vermelha chamada lanterna tipo rubi O para-choque aí está conservado Bem inteiro o veículo Aqui também uma foto pegando a traseira do veículo E também um pouco da lateral esquerda Aparentemente também ok Bem alinhado Bem interessante esse carro A gente observa que por dentro Os bancos não são os originais Os originais são aqueles bancos baixos Mas é algo também Se a pessoa que adquiri-lo quiser trocar Ela não vai ter muita dificuldade para encontrar o banco original Aqui nós temos uma foto do cofre do motor A gente observa que o carro possui Aquele forro na lata Na parte de trás ali E também nas laterais Estes forros ainda estão preservados A gente vê que o motor aí aparentemente está Bem conservado Ele ainda está com o dínamo Para carregar a bateria Geralmente as pessoas costumam mudar para alternador Mas neste caso aí Ainda está preservado o original Que é o dínamo E aqui a gente tem a única foto da interna do veículo O vendedor não disponibilizou fotos dos bancos Dos forros das portas Mas a gente viu Pela foto que a gente vê a traseira do veículo A gente viu que os bancos não são os originais São bancos altos Com custo alto Mas como eu disse Não é difícil de você encontrar Para comprar os bancos originais Mas olhando para essa foto Aqui a gente vê que o painel É do 1300 standard É este mesmo É o painel que aparece a lata Do carro Diferente do 1300 L Que existe uma capa Que reveste o painel Uma capa preta Mas a gente pode observar aqui Que o volante é original O que eu posso falar para vocês aqui É que está faltando um botãozinho Da entradinha de arra ali do lado direito E também o botãozinho do afogador Que é algo tranquilo de encontrar Para tornar o painel completo de novo Outra coisa que eu estou observando aqui também Não sei se é uma sujeira Não sei Não dá para ver direito Ou se é um descascado na tinta É este ponto aqui Do lado esquerdo Onde está sendo sinalizado Para vocês aí Realmente aqui eu fiquei na dúvida Se é uma variazinha ali no local Bom pessoal O link que leva ao anúncio deste carro Está na descrição deste vídeo O veículo se encontra na cidade de Sertãozinho São Paulo E o proprietário está pedindo a quantia De 14.500 reais E aqui nós temos um Fusquinha Ano 1974 Motor 1300 Na cor ocre marajó Segundo o vendedor A documentação está ok E o recibo está em branco Nesta imagem A gente pode vir à frente do veículo E também a sua lateral direita A gente observa aqui As rodas são as originais deste modelo As rodas 5 furos aro 15 A gente observa aqui O para-choque está preservado E original Os faróis também A gente vê aí que este carro possui o friso No meio do capu Este modelo não saia com este friso de fábrica E também a capa Ou melhor As capas dos piscas Elas deveriam ser da cor do veículo E elas estão cromadas Por algum motivo Um dos seus donos Trocou estas capas E também colocou este friso A gente observa aí Que o retrovisor O modelo é original É o retrovisor tipo raquete Porém este modelo Não saia com o retrovisor Do lado direito Somente do lado esquerdo Aqui nós temos uma imagem Mostrando a traseira do veículo E também um pouco Da sua lateral esquerda Aparentemente ok O carro está bem alinhado Está bonito A gente pode observar aí Que o para-choque Traseiro está ok A tampa do motor É esta mesmo O carro possui todos os frisos De todas as borrachas Dos vidros As lanternas traseiras São estas mesmo As lanternas de duas cores Está ok Saíram nos fusquinhas Até o ano de 1974 O ano deste carro Aqui nós temos uma foto Da interna do veículo A única foto Então a gente não tem como Avaliar aí os bancos A gente observa aí Que o painel está bem preservado Uma coisa que chama atenção aí É o aro do velocímetro Ele deveria ser cinza E aí por algum motivo Ele está pintado de preto Mas eu não vejo Outro problema Aparentemente é só este E no mais Está ok O carro possui um radinho de época O volante é o original E aparentemente O painel não está faltando Nenhum item E também não existe Nenhuma adaptação Aparente Ok O carro Pelas fotos Ele está muito bonito Ele está muito bonito Eu deixei o link Que leva até este anúncio Na descrição deste vídeo O carro Ele se encontra Na cidade de Ribeirão Pires São Paulo E o vendedor Está pedindo a quantia De 15 mil reais E aqui nós temos mais um Fusca Standard 1300 Na cor branca Só que agora o ano é 1978 Segundo o vendedor O carro Está com o motor Ok Possui ainda O manual de fábrica Aqui nós temos a imagem Da frente do veículo A gente vê ali Um pouco do para-choque Aparentemente ok Os faróis também São os originais Este modelo Não possui o friso No meio do capu Está ok O retrovisor É o original Do ano 1978 Porém Este modelo Não saiu com o retrovisor Do lado direito A gente observa Que o carro Possui o friso Na borracha Do para-brisa Ok E as capas Dos piscas Elas estão cromadas E este carro Sai com essas capas Na cor do veículo Neste caso Ele saiu Com elas Na cor branca E aqui nós temos Uma imagem Que mostra A traseira do veículo E também um pouco Da sua lateral direita A gente observa Que o carro Está bem alinhado A traseira do veículo Está ok O para-choque Este mesmo E está preservado As lentes Das lanternas Estão ok São estas Estas mesmo De uma única cor As lentes Apelidadas De rubi A gente pode Observar Que o carro Possui o friso Na borracha Do vidro traseiro Também As rodas São as originais As rodas De quatro furos Aro 15 Aqui nós temos Uma imagem Da frente Do veículo E também Pegando um pouco Da sua lateral direita A gente observa Que o estribo Não possui O friso Na sua lateral E está correto Este modelo O standard Ou melhor Essa versão Standard Não sai Nem com friso No meio do capu E nem com friso No estribo E por esta imagem A gente consegue Ver melhor A lateral Esquerda Do veículo A gente observa Que a pintura Está bem Preservada A gente não vê Nenhuma varia E a gente observa Que o carro Está muito bonito E o vendedor Não disponibilizou Fotos Do interior Do carro Mas a gente pode Ver de cara Que os bancos Dianteiros Não são os originais Mas Isso é uma coisa Relativamente Simples De resolver Encontra-se Com certa Facilidade Bancos de fuscas Para comprar Na internet Ou até mesmo Nos ferros velhos Ou capotarias Então assim Não é um problema Sério Para quem quer Deixar a rofusca Bem original Este veículo Se encontra Na cidade De Piraposinho Está de São Paulo E eu deixei Na descrição Deste vídeo O link Que leva Até este anúncio O proprietário Está pedindo O valor De 18 mil Reais Bom pessoal E chegamos ao final De mais um vídeo Aqui do nosso canal Itamar do Fusca 77 Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like E caso ainda você Não seja um inscrito No nosso canal Será um prazer Tê-lo Conosco Se inscreva E ative o sininho Para você estar recebendo As notificações Dos nossos próximos vídeos Ok pessoal Desde já agradeço Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo